O estilo brasileiro, o design brasileiro, eles foram ganhando proeminência. E as empresas brasileiras foram ganhando conhecimento do mercado mundial. O setor texto de confecção, ele exporta em torno de 7 a 8% o que fabrica. E aí, nós estamos falando quando o setor texto exporta, vamos supor, você tem os fios, né? Os fios processados, mas você também tem a moda confeccionada. Os tecidos, confecções, todos os elos, exceto a matéria-prima, o algodão ou as matérias-primas não processadas. Que seria exportar commodity que não interessa. Na verdade, o que a gente tem que buscar é exportação de produtos com valor agregado. Nós colocamos essa questão porque às vezes alguém pode achar, você acha que é commodity, não tem tecnologia? Claro que tem. A Embrapa gerou tecnologia na agricultura tropical da maior qualidade. E uma das grandes vantagens competitivas que a indústria ter de confecção tem é ter o suprimento de matéria-prima local. Mas sabe-se que quanto mais você processa essa matéria-prima, maior que seja a tecnologia que existe por trás dela, quanto mais você processa, mais valor agregado e melhor a rentabilidade. E eu vou lhe dar um exemplo clássico. Você exporta um quilo de algodão em torno de 1,30, 1,35 quilo. Um quilo de fio de algodão em torno de 2,80, 3 dólares o quilo. Um quilo de tecidos, malha, e um quilo na faixa de 5, 6 dólares o quilo. E você exporta vestuário, o Brasil exportou no ano passado vestuário, na faixa de 35 dólares o quilo. É claro que esses 35 dólares o quilo, eles estão sobrevalorizados dentro de uma ótica de uma grande participação no mercado mundial. Por quê? Porque o Brasil, pasme, exportava em 2003 vestuário a 13, 14 dólares o quilo, que é o mesmo preço que nós estamos importando da China hoje. Ou seja, é difícil de acreditar que 5, 6 anos depois, com mais de 7, 8 bilhões de dólares de investimentos, nós tenhamos diminuído a quantidade exportada de vestuário. E, obviamente, quando você diminuiu, você fica só com o topo da pirâmide. Nós temos que ter o topo da pirâmide, que é a cereja do bolo, é aquilo que leva toda a tecnologia que o país é capaz. Mas você tem que ter capacidade também de trabalhar com a base, no meio da pirâmide, que são os grandes mercados mundiais. Então, o Brasil preservou alguma participação no mercado mundial, mas, evidentemente, um mercado que cresceu, e nós poderíamos ter crescido muito mais com ele. O ano passado foi um ano atípico, tem que sair da curva, porque o mundo todo só sobrou em termos de comércio mundial. Mas, voltando aqui... Mas o Tex Brasil, digamos assim, voltando ao Tex Brasil, ele é um programa, na verdade, em vez de você ter os esforços isolados das empresas, na verdade, você tem um programa coordenado... E a BIT coordena esse projeto, levando as empresas para participar em feiras, adequando os produtos aos mercados em que vai visitar, trazendo compradores internacionais para conhecer os produtos das empresas... Como foi o caso da notícia aqui que a gente fez, da FIT, né? Trazendo jornalistas internacionais para veicular ao mundo o título de bom que o Brasil tem. Temos os trabalhos das clínicas de produtos. Enfim, é um programa holístico em que ele atende a várias facetas do negócio, a inteligência competitiva, que mercados devemos atuar, que mercados devemos recuar, que mercados devemos preservar. Então, esse composto de marketing, esse composto de produto é fundamental, porque, apesar, volto a dizer, da participação das exportações, vai ser na ordem de 7%, 8%, nós temos uma máxima que acho que não é definitiva, mas ela reflete bem o que nós pensamos. Se você não for competitivo lá fora, o lado de fora será competitivo aqui dentro. E a participação no comércio mundial, ela dá à empresa que está inserida nesse contexto uma visão muito mais ampla das possibilidades e cria, algo que nós estamos também muito interessados, a perspectiva de relacionamentos, de eventos, de atração de investimentos, marcas brasileiras indo para o mundo, marcas mundiais. Sim, porque você tocou um assunto interessante. A partir do momento que você tem uma exposição sistematizada do Brasil, dos seus produtos, das suas marcas no mercado exterior, não é só o produto que você está tendo a chance de exportar, mas como o mundo começa a conhecer você e ver como é que você funciona, você tem uma capacidade maior de atração de investimentos também. que é algo que nós estamos sentindo, apesar de que, num primeiro momento, a maior busca das missões internacionais que tem nos visitado, seja pelo mercado brasileiro. Eles querem conhecer esse novo Eldorado, essa meca, que não é bem assim também. Eu acho que o Brasil fez bem feito, a sociedade brasileira está de parabéns por tudo que nós pudemos realizar em 2009, governo, trabalhadoras, trabalhadores, empresários, mas nós temos desafios muito grandes. Eu fico muito preocupado, às vezes, quando a gente acha que vem de uma imagem que nós estamos resolvidos, que nós não estamos resolvidos, temos muito o que fazer. O Brasil tem muitos desafios ainda, mas me parece que o Tex Brasil é um feliz exemplo de quando a iniciativa privada e o governo querem trabalhar juntos e querem trabalhar seriamente, querem trabalhar de forma eficiente, a coisa tem resultados. É o famoso exemplo do Brasil que dá certo. E este Brasil que deu certo, e está dando certo, e certamente continuará a dar certo com o esforço de todos, trouxe uma outra visão também, que é o Sistema Moda Brasil. O Sistema Moda Brasil é um filho novo, que o ministro Miguel Jorge lançou durante o Rio Summer, no Rio de Janeiro, em novembro de 2007, se não me engano, e que materializou-se a partir do final de 2008, andou em 2009, que ele está crescendo, que é a visão de sinergizar, a partir dos programas existentes na Apex, de setores acorrelatos, para levar a imagem do Brasil como um país capaz de fornecer um complexo moda. Ou seja, indústria têxtil, indústria de sapato, que é couro, sapato, cosméticos, joias, tudo isso. Então, as ações que puderem ser feitas conjuntamente de promoção de imagem, muitas vezes as feiras não coincidem, mas tudo aquilo que coincide, que você pode levar ao mundo a imagem de um país completo e que ele pode oferecer soluções em vários setores e segmentos, esse é um filho, mas que origina-se dessa estruturação toda que os setores tiveram, junto com a Apex, para levar a imagem do Brasil para o exterior, o produto brasileiro para o exterior. E eu posso te falar com absoluta segurança, porque eu participei disso desde os seus primórdios, quando o programa estava engatinhando, que os impactos negativos da queda do mercado mundial no ano de 2009, no nosso caso, eles foram atenuados, apesar da queda bastante expressiva, pelas ações coordenadas. Ou seja, quem entra nesse segmento, ele obviamente não quer sair, porque os esforços despendidos são extremamente grandes e não se pode jogar fora toda aquela construção realizada ao longo do tempo. Então, o programa do TexBrasil, volto a repetir, é de absoluta importância para o nosso país. E também, este programa TexBrasil, através da Apex, terá um papel importantíssimo naquilo que eu vou anunciar agora, talvez os nossos espectadores, telespectadores não saibam. Teremos uma notícia em primeira mão aqui, o Dr. Barrio. O Brasil foi escolhido para sediar o encontro anual do International Textiles Manufacturers Federation, que é uma organização internacional fundada em 1904, congregando em mais de 30 países, são 35 países, 36 países. No ano passado, esse encontro deu-se em Xangai e lá nós tivemos presente, o presidente Aguinaldo, eu, o Rafael Servoni, enfim, o corpo da entidade, onde fomos escolhidos por quê? Pela importância da indústria texto e da moda do Brasil, pela importância do nosso mercado e, obviamente, porque o Brasil saiu-se bastante bem desse processo recessivo que o mundo passou. Então, mais uma vez, a Apex irá nos apoiar nesse evento, que tem tudo a ver com essa visão de atração de investimentos. E um encontro como esse, que reúne mais de 300, 400 delegados nacionais e internacionais, é uma excelente oportunidade para a troca de informações, experiências e possibilidades de negócios. Ou seja, se o Brasil está sendo a namorada da vez, digamos, agora nós vamos trazer esse pessoal todo de vários países do mundo para ver a nossa vitrine aqui de perto. Exato. E quando falou-se de China, por exemplo, pode parecer aí para alguns, não, não tem problema nenhum. Para cada dólar exportado chinês, eles têm que investir um dólar em uma fábrica no Brasil, junto com empresários brasileiros. Porque a concorrência feita aqui dentro, com produção aqui dentro, eu sou mais Brasil. Nós vamos agora para o nosso chat. O Caetano está dizendo aqui que o pessoal já está participando, mandando suas perguntas. Caetano, o que a gente tem de pergunta para o Fernando Pimentel? Bom, eu queria agradecer a participação do Mena Barreto, nosso grande amigo de Moji, que sempre participa aqui conosco. Da Laís, de São Paulo. Da Neide, do Rio de Janeiro, do Paulo, de São Paulo. Eu vou fazer aqui, Fernando, duas perguntas, porque a gente tem pouco tempo. Então, ok. A primeira pergunta vem do Paulo Taquito, que é diretor da Urban Systems. Ele agradece a sua participação. Muito obrigado, Paulo. Ele faz a seguinte pergunta. Quais os fatores mais importantes para se planejar uma nova fábrica? Localização? Está perto da demanda, dos insumos, dos portos? Como funciona esse planejamento? E a outra pergunta vem da Laís, de São Paulo. Ela diz o seguinte. Como grandes eventos como Copa e Olimpíadas podem influenciar no crescimento desse setor? Bom, falando sobre a instalação de uma fábrica, não há dúvida que tem duas questões, são várias questões, mas duas delas ressaltam aos olhos. Eu estou próximo do meu mercado consumidor ou eu estou próximo das minhas matérias-primas fundamentais? O Brasil, pela deficiência logística, essas duas questões, elas transcendem até mesmo países que têm logística mais bem desenvolvida do que a nossa. Agora, fatores do tipo, aonde eu vou localizar ou focar mais o meu abastecimento? Isso, então, eu estou mais próximo. A cidade de São Paulo, a despeito de ser uma cidade 100% urbana, que alguns falam que vai virar uma cidade só de serviço, ainda tem um...